E aí, gente linda do canal? Quero você comigo nessa canção! Parabéns pra você! Não, não tem parabéns, tá? Não tem nessa data querida, não tem felicidade, nem bolo, eu tive, tá? Você quer entender o que aconteceu? Eu vou contar pra você por que eu tenho trauma de aniversário. Foram uma sequência de três aniversários desgraçosos que fizeram eu parar de comemorar essa data, tá? Meu aniversário eu ignoro. Olha o canal, não tá chegando meu aniversário? Vai dar um ruim, né? Vamos parar de comemorar que o negócio não tá indo bem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever e deixar o seu like, gente, deixa o like. Mesmo que você não tenha gostado do vídeo, não esteja gostando das introdas, você não gostou de nada, deixa o like de dó. Jean, deixei meu like por pena. Pode deixar, tá? Que a gente tá aceitando de dó, de pena. Só deixa o like que isso ajuda o vídeo a subir e ser indicado pra outras pessoas. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor. Interrompemos a gravação pra pedir pra você me seguir no Instagram! Tava esquecendo de me seguir no Instagram, né? É arroba o Jean Luca. Vai lá na última foto e comenta. Vim do último vídeo que eu vou te stalkear, tá? Beijo, era só isso mesmo. Vocês estão observando que eu tô fantasiado. Vocês estão observando? Aqui, ó. Que lindo! Gostou do look? A produção que arrumou. Gostou porque foi o teu que arrumou, né? É por isso que tu gostou. Mas se quer fantasia, ó, eu tô vestido de arco-íris e céu. Ó o complemento. E essa fantasia não é à toa. Sabe por quê? Porque essa história de aniversário desgraçoso foi o aniversário que eu resolvi fazer a fantasia. Eu não tava com essa fantasia não, tá, gente? Tava com uma fantasia um pouquinho melhor. Então eu trouxe aqui pra poder botar vocês no clima. No clima de uma grande festa que deu merda. Maravilhoso, gente. Gente, então se anime aí, porque agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Primeiramente, tivemos um aniversário aí onde fui traído. O link tá aqui no card. Eu não fui traído no dia do meu aniversário, mas foi perto. Então pra mim já foi um belo presente que foi levar uma galhada. Se quiser assistir o vídeo aqui, tá no card. Então já temos aí uma traição. E depois de ver outros dois aniversários também não deram muito certo. O que eu vou contar aqui foi o que bateu polícia, fiquei sem bolo. Gente, foi uma desgraceira. Vamos por partes. Se você não sabe, antes de fazer canal, eu trabalhei com publicidade. E antes de trabalhar com publicidade, eu trabalhei com teatro. E antes de trabalhar com teatro, eu trabalhei com calça. Eu já trabalhei com muita coisa, como vocês podem ver. Mas eu trabalhava com teatro. E nessa época eu fazia artes cênicas, que é a faculdade de teatro. Numa faculdade que tem aqui no Rio, chamada UniRio. E eu estava nessa faculdade e eu quis comemorar meu aniversário com um grande amigo meu. Que não vou usar nomes, porque, né, não quero queimar o menino também. E aí, meu amigo, falamos. Vamos fazer uma festa, já que nosso aniversário é próximo, um pertinho do outro. Vamos comemorar junto. Por quê? Isso também é bom que é econômico. Se você é pobre, que nem eu, não tem o dinheiro, o famigerado dinheiro. Tu junta com o teu amigo, aí um compra um docinho, o outro compra o bolo. Aí a outra cede a casa. Foi isso que a gente resolveu fazer. Se bem que é melhor você não fazer isso. Porque se você seguir os meus conselhos, vai dar ruim teu aniversário. Porque o meu, gente... Aí resolvemos fazer, eu era apaixonada por Disney, ele também. Resolvemos fazer o tema da nossa festa de... Não era Disney o tema, mas era parecido. Como é que era o nome daquele tema? Enfim, o tema foi de príncipes e princesas. E você podia ir com personagens, roupas de personagens. Era isso que a gente queria fazer. Então a gente quis assim, reino mágico. Era meio que essa pegada assim, reino mágico. Aí a gente pegou, a gente fez tudo tão bonitinho. A gente comprou cupcakes tematizados de príncipes e princesas e personagens da Disney. A gente pegou e fez uma lista assim, ó. Leis do reino. Aí tava escrito assim, não usar drogas ilícitas. Não entrar no quarto da rainha Júlia. Tudo isso a gente colocou nas regras. Por quê? Esse aniversário foi meu e do meu amigo. E essa amiga dele, que era a Júlia, ela cedeu a casa pra gente fazer o aniversário na casa dela. Então era o nosso aniversário junto, na casa de uma terceira pessoa. Então eram três pessoas envolvidas no evento. Quanto mais a gente tu engloba no evento, mais a possibilidade de o negócio dar errado. Isso aí já é outra dica que eu dou pra você. Tenta fazer o negócio sozinho, entendeu? Uma parada simples, porque aí você sabe que se der ruim a culpa foi sua. Não foi dos outros, entendeu? Que conseguiram cagar com tudo também. Aí sentou. Eu, meu amigo e a nossa amiga Júlia sentamos e falamos assim, vamos fazer essa festa acontecer. Vai dar muito certo, vai ser incrível. E aí, beleza, fizemos as leis do reino, compramos os cupcakes, ornamos a festa, aluguei minha fantasia completa de Mickey. Gente, foi uma fantasia incrível, lindíssima, maravilhosa. Gastei, inclusive, um dinheiro naquele negócio, que se eu imaginasse que ia dar tão ruim assim, a gente já tinha parado, não tinha feito nada. Dificílimo, já, tu lembra? Foi muito difícil de achar, gente. Eu andei o Rio de Janeiro todinho pra poder achar aquela fantasia. Porque fantasia de Mickey tem um monte, né? Uma bem feita, bem trabalhada, com aqueles pequenos detalhes e tal. Não é qualquer uma. Aí não é qualquer uma. Beleza, me vesti, preparadíssimo pro evento. Pá, vai ser a festa do ano. Porque assim que eu ia continuar a história, eu não lembro agora o resto da história. Qual era o que aconteceu? Ah, tá. Cheguei na casa de Júlia com o meu amigo que também era aniversariante. Chegamos lá, Júlia estava sem nenhum cabelo. Júlia estava careca, sendo que Júlia tinha cabelo e nesse caso ela estava sem cabelo. Então, Júlia, o que aconteceu? Ela participava de uma religião que você raspa a cabeça e aí, eu não sei direito como que funciona, mas ela raspou a cabeça por conta da religião dela e aí ficou careca. E ela falou assim, me chama de Júlia careca. Então, naquele dia a gente apelidou ela de Júlia careca. Então, tudo que acontecia falava, ô careca, Júlia careca. E ela resolvia pra gente. Só que a Júlia, nesse dia, ela estava muito atacada. Muito atacada. Ela sabe, a gente até conversou sobre isso, ela estava atacada. Por que que acontece? Nós fizemos uma pequena lista, uma bagatela, uma pequena lista de 20 convidados. Não era muita gente. E simplesmente apareceram 70 convidados. E o apartamento dela não era grande, era um apartamento pequeno assim e começou a brotar gente. De nada, chegava um, chegava outro. Falei assim, amigo, tu chamou essa pessoa? Eu falei assim, eu nem sei em quem é. E a gente começou a sentir um descontrole ali de que tinham pessoas que não tinham sido convidadas. E a gente falou, o que que tá acontecendo aqui? Aí começa o desespero do negócio. Porque aí você faz o evento, começa a brotar gente do chão, você já fica desesperado, né? Porque a quantidade de cupcake não era aquela quantidade que a gente tinha. O tamanho do bolo não era aquela quantidade que a gente tinha. Tinha amigo de fulano, de beltrano, de ciclano, terceiras pessoas englobadas no negócio. Tinha gente ali que eu falei, gente do céu. Foram agregados também. É uma loucura, foi muita gente. Nisso, como eu expliquei, a Júlia tava fazendo um negócio religioso. E ela não podia beber nenhum tipo de álcool. Ela só podia tomar energético. Então ela comprou os energéticos dela e guardou na geladeira. Só que o que que acontece? Quando a gente tá fazendo uma festa, você começa a não ter mais controle de quem tá bebendo o que, quem tá tomando o que. E como tinham convidados que a gente não tinha nem chamado, gente brotando do chão, pra você ter uma ideia, a temática da festa era príncipes, princesas e coisas ligadas à Disney ou personagens aleatórios. Só que aí tinha gente aparecendo de zumbi. O que que zumbi tinha a ver com príncipe e princesa, gente? Já tava tão descabido o negócio, que eu tava num nível assim, que ninguém mais tava ligando o traco lá. Ah, tava uma loucura. Em dado momento, Júlia foi abrir a geladeira e buscar o energético dela. E cadê o energético de Júlia? Tinha acabado o energético de Júlia, e Júlia não podia beber álcool. Júlia ficou boladíssima. E aí, o que que Júlia fez? Desligou a música da festa com 70 pessoas. Sendo que dessas 70, nós conhecemos só 20. Então tinham 50 desconhecidos aleatórios, agregados que não sabíamos quem eram. E Júlia desligou a música da festa. Momento sublime. Ela desligou a música da festa. Aí ficou eu e meu amigo assim, o que que tá acontecendo? E Júlia resolveu descer o barraco. Quem tomou o meu energético? A música dessa festa só vai voltar quando eu descobrir quem tomou o meu energético. Cadê meu energético? Louca, transtornada. Mas eu acho que eu também estaria, sabe por quê? Imagina só, um bando de gente que você não conhece, transitando pela sua casa, o sangue dela devia estar subindo. Porque o meu tava subindo, eu falei, gente, isso aqui tá tomando uma proporção que não era pra tomar. Aí beleza, depois que ela desligou a música e começou a gritar com o povo, eu comecei a ver que uma galera começou a ficar meio bolada. Tipo, uma garota louca. Fazendo uns comentários assim, ela vai ver só o que vai acontecer. e eu falei, ih, meu Deus do céu, tá dando ruim. Porque as pessoas que não foram convidadas, elas estão ficando irritadas. E agora vai ser um pandemônio nesse lugar. E eu estava certo. Eu deveria ter previsto que isso ia acontecer. Estava eu transitando pela sala de casa de Júlia, passamos pela sala, cadê o taco da sala de Júlia? Arrancaram o piso que era de taco de madeira, tinha um vão no meio da sala. Arrancaram um taco de madeira do chão. Como fizeram isso, eu não sei. Não sei se era a força lá da fantasia, se a pessoa se incorporou de zumbi mesmo e começou a comer madeira. Não sei o que aconteceu. Eu sei que arrancaram o taco com uma violência e ficou um vão. E a Júlia falou, Jean, olha só, pelo amor de Deus, Jean. Pelo amor de Deus, Jean, me ajuda. Aí eu falei, Júlia, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. O taco do meu chão. Falei, meu Deus do céu, taco do chão da casa da garota. E eu comecei a pensar que eu ia ter que pagar aquilo. E eu não tava, gente, fiz festa compartilhada pra poder economizar e ia ter que gastar dinheiro com o taco de piso, gente, que eu não tinha esse dinheiro. A minha vontade era de sacudir cada pessoa daquele evento e falar assim, pelo amor de Deus, o taco? Ninguém nunca achou o taco. Mas calma que eu achei o taco. O taco tava em outro lugar que não era no chão. Foi encontrado em outro lugar mais pra frente. Você vai entender o caos que aconteceu. Nisso, lembra pra vocês que eu tinha falado que a gente fez tudo tematizado, a gente fez as leis do reino, não usar drogas ilícitas, não entrar no quarto da rainha Júlia. As pessoas resolveram ignorar porque riscaram a lei. Não usar drogas ilícitas, riscaram e botaram assim, revogada. Era uma anarquia. Era uma desgrande, não, regras, pera que é regras. Era aí, riscou ali, era aí começou a subir aquele cheiro de marola. De, né? Aquela marola estranha, esquisita. Começou a subir. Começou a subir pelo corredor. Falei, gente do céu, tem gente fumando no corredor. Daqui a pouco vai dar ruim. Aí começaram a interferir os vizinhos falando que estavam sentindo o cheiro de ervas, ervas daninhas no negócio. Falei, gente do céu, o que que tá acontecendo? Aí qual que é o problema, gente? Povo de arte, a gente sabe, povo de arte cênica, a gente sabe que a galera é um grande de vibes, entendeu? A galera gosta de uma natureza, de uma, o quê? Pés descalços, vamos, a natureza é linda, vamos fumar o que a natureza tem pra oferecer. Muita gente de arte é dessa vibe. Então começou aquele cheiro de marola, o taco faltando no piso e do nada chega a Julia com a caixa de maquiagem dela falando assim, Jesus, porra! A Julia abriu a caixa de maquiagem dela e pegaram toda a maquiagem dela da MAC e destruíram com uma faca. Tava tudo destruído. Destruíram as maquiagens da garota, do banheiro, gente. Aí eu falei, Julia, por que que tu não guardou isso, mulher? Por que que você não guardou a maquiagem dentro do seu quarto e você deixou no banheiro? Só coitada, gente, a casa era da menina. Como é que, em que mundo a menina ia imaginar que uma festa de 20 pessoas ia ter esse caos acontecendo? Só que você acha que não pode piorar? Pode, sempre pode. A festa prosseguiu até que eu percebi que tava num clima complicado. Falei assim, Julia, olha só, vou pegar os meus convidados, que não eram muitos, só tinham mais ou menos 10 convidados ou o resto eu não conhecia. Falei assim, vou embora com meus convidados e amanhã eu volto pra arrumar sua casa porque assim, eu não quero que caia a culpa sobre os meus convidados do que tá acontecendo aqui. A Julia falou, Jean, por favor, cara, só vamos cantar o parabéns. Por favor, fica aqui pra cantar o parabéns. Eu falei, tá bom, Julia, vamos cantar o parabéns. Chegamos na mesa do bolo. Momento maravilhoso. Cadê o bolo? Roubaram o bolo. Não tinha o bolo do meu aniversário. Eu não podia cantar parabéns no meu próprio aniversário. O direito eu não tive porque malocaram o meu bolo, gente, no meu aniversário. Eu não tive parabéns nesse ano. Mas desde que eu piquei que você falou assim, Julia, esse aniversário já chegou numa proporção que não tem mais como ficar pior. Tocou a campainha porque tinha como ficar pior. O povo tava conversando na varanda e bebendo e começaram a tacar a latinha vazia lá embaixo. O que aconteceu? Já era mais ou menos de madrugada, mais quatro da manhã, a latinha não caiu na cabeça do cara que foi entregar o jornal? Do jornaleiro? Caiu na cabeça do jornaleiro. E abriu a cabeça do jornaleiro. E o jornaleiro ligou e começou a gritar, falando, o que que tá acontecendo? Eu tô sangrando aqui embaixo. Foi Jean vestido de Mickey, cena tosca. Tipo essa cena tosca que vocês estão vendo aqui, o vestido de arco-íris. Imagina eu de Mickey descendo um prédio e aquele cheiro de erva no corredor. Do nada eu me deparo com um zumbi maquiado igual uma drag queen. Que eu acho que as maquiagens que destruíram do meio da menina, o zumbi resolveu virar um zumbi drag. Porque o bicho tava todo maquiado. Falei assim, hum, a maquiagem de Júlia aí. Mas vou ter que descer pra resolver o negócio da garrafada do homem. Desci pra resolver a garrafada da cabeça do jornaleiro. Cheguei lá embaixo, o jornaleiro não tava sozinho, não. O jornaleiro tava com quem? Com a polícia. Aí tava o jornaleiro e a polícia na porta. Por quê? Os vizinhos começaram a sentir a marola dos maconheiros lá do evento. Os maconheiros que resolveram fumar tudo. Se duvidar, fumaram até a planta da casa da garota. Porque destruíram tudo lá. Se duvidar, até a erva da linha ali do canto já não existia mais. Sumiu tudo. O cara falou. Boa noite, eu sou o policial Tavares. Ligaram desse prédio aqui pra mim pra falar que tem gente usando drogas ilícitas e machucaram o homem aqui. Jogaram coisas do prédio. Se confere. Moço, não confere não, moço. É que o pessoal deu uma exagerada, entendeu? O pessoal levou a sério demais a festa fantasia. Que o zumbi tá zumbi, a princesa tá ali em cima do poste. Tá todo mundo levando a sério demais os próprios personagens, entendeu? E eu tô aqui tentando dar equiparada. Que o Mickey é o dono da Disney, né? Aí tenta segurar aqui. Não faz isso não, fulana. Ariel, não entra na água não que tá com o bicho, entendeu? A gente tá tentando aqui segurar. Mas tá difícil, tá? Mas vai ficar tudo bem. Moço, tá tudo bem contigo? O moço do jornaleiro tá bem também? Claro que eu não tô bem, cara! Eu tô sangrando na orelha! Eu, gente, o que eu fiz foi respirar. Respirei, porque eu aprendi que quando você estiver numa situação difícil, você respira. Que é o manto da respiração. Respira. Por mais que o ambiente esteja com um odor de coisa que você não gosta, você respira. Tenta até tirar os odores ruins em volta e fica na paz. Moço, olha só. Esse é meu aniversário. Vocês desculpem. Eu não sei o que tá acontecendo. Era a festa dos meus sonhos, entendeu? Eu queria que desse tudo certo, mano. Tudo mal, né? Eu não sei se eu tive bom pra cantar meu parabéns. Destruindo a questão que eu até vou ter que pagar o taco na caça da garota. Eu não sei o que eu faço, moço. Eu sei que eu fiquei tão desesperado num misto de desespero, lágrimas e gritaria que os caras falaram assim, não, tudo bem. Só pede pro pessoal se acalmar. O cara do jornal também falou que não ia fazer nada. Gente, eu chorei muito porque eu fiquei desesperado. Eu vi ali a minha prisão acontecendo. Ok, você é detido. Acabou a minha vida. Minha mãe vai ter que me buscar na cadeia. Só que os caras ficaram em paz. Quando os caras ficaram em paz, eu subi. Gente, eu subi correndo como se não houvesse amanhã porque realmente não havia amanhã porque tava tudo bizarro. Subi, cheguei lá em cima. Falei, olha só, Júlia, eu tô realmente levando meus convidados embora porque tá complicada a situação aqui. Peguei meus convidados, né, os que eu sabia que eram meus porque os outros eu não sei quem eram. E falei, amanhã eu volto aqui pra arrumar sua casa. E fui embora. Peguei meus convidados e fui embora. E não tive parabéns, tá? E você tá se perguntando o que aconteceu com o bolo. Calma que a gente descobriu no dia seguinte no grupo do evento do Facebook o que tinha acontecido com o bolo. No dia seguinte do evento todo o povo lá comentando, né, nossa, que evento bizarro. Pessoal malhando o evento, né, porque aconteceu tanta coisa trágica no evento. Pessoal malhando horrores. Do nada, vem alguém falando assim, e o fulano de tal que era professor da minha faculdade, ele roubou o bolo inteiro e foi comer no carro. O que vocês acham que eu tava fumando maconha no corredor pra poder ter uma larica dessa e comer meu bolo inteiro? Provavelmente era esse professor que estava alocado no evento. Então, assim, fiquei sem bolo por causa do maconheiro que resolveu comer o meu bolo inteiro. Fiquei sem uma festa decente que eu queria fazer várias fotos. Não consegui fazer, entendeu? Porque eu tava preocupada em resolver questões policiais, administrativas, muitas questões, como vocês podem saber. E aí, nesse dia, eu falei assim, comemorar aniversário não é pra mim. Chega de comemoração. Aniversário não é pra mim, gente. Literalmente, aniversário não é pra mim. Se duvidar, acho que eu vou trocar a data. De repente... Ai, é uma boa ideia, ó. De repente, se eu trocar o dia. E se eu começar a usar outro dia do ano pra poder fazer isso? Às vezes, funciona. E ainda tem o fato de que eu acho que aniversário, data de aniversário é superestimado, entendeu? Todo mundo fala, ah, mais um ano de vida. Será que é mais um ano de vida ou menos um ano de vida? Pensa nisso. Porque a cada ano tá chegando mais perto da velhice. E quanto mais velho, mais o túmulo chama, né? Então, você tá comemorando, na verdade, a diminuição do seu tempo na Terra. Entendeu? E tô morrendo, vou morrer mais 15 anos. É isso, entendeu? Tá batendo palma pra... 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 pra terra te comer. A outra coisa também é que o seu aniversário você gera várias expectativas, entendeu? Sobre o que que você vai ganhar, sobre o que que vão te dar e nunca dão o que você quer. É impressionante isso. Aí o povo vem com uma meia, vem com um negócio bosta pra te dar. É sempre assim, o que você quer mesmo, dificilmente você tem, né? A não ser que você peça, implore, aí você ganha. Então assim, você fica com uma expectativa frustrada, você tá envelhecendo e falando em idade, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, arruga, aparecendo. Já vou ter que fazer o quê? Preenchimento, botox, fazer hosticada, que isso aqui tá horrível, entendeu? E aí a idade vem e você começa a ver, caraca, eu tô chegando nos 30, eu tô encalhado e ainda tem isso, porque no aniversário o povo ainda esfrega na tua cara que eu tô encalhado. Com quem será? Com ninguém. Meu Deus, porque eu tô encalhada há 10 anos e ninguém me quer, entendeu? Com quem será o quê? Não tem ninguém nesse evento aqui que quem me quer, não. Alguém me quer aqui porque se alguém me quiser, já tinha que ter me pego, né? Porque nem tô encalhado. Então você passa por essa pressão psicológica e social de não ter ninguém, tá envelhecendo, não ganhar o que você quer. Que momento é esse? Entendeu? Que as pessoas valorizam e falam ah, eu quero que chegue o dia do meu aniversário. Não! Não, pelo amor de Deus, esse ano eu decidi que eu vou fazer uma comemoração sim. Só que eu vou me enganar, eu vou enganar a mim mesmo. Um, eu não vou comemorar no dia certo, eu vou comemorar em outra data, eu vou escolher o dia que eu faço aniversário. Ah, hoje é meu aniversário. Pronto. Dois, eu vou inventar a data. Esse ano eu vou fazer o quê? Já faz 15. Eu vou fazer 15 anos todo ano agora. Hoje é teu aniversário na hora 2 de abril. Não, não, não. 3 de dezembro. Agora eu mudei. Eu escolhi a data, entendeu? Porque não dá certo na data que Deus me deu, então eu vou ter que escolher outra. Vocês veem, gente, que eu tô fora de mim nesse vídeo. Eu tô gritando, eu tô fora de mim. Porque eu começo a lembrar das coisas e pensar assim, podia ser um dia normal o meu aniversário? Não podia ser, não podia ser tranquilo? E me conta o seu aniversário. Se o seu aniversário é tranquilo, bota aqui nos comentários se tem uma história bizarra de aniversário, se você gosta do seu aniversário. Sabe, me convence se eu gostar do meu aniversário, cara? Eu quero gostar, entendeu? Mas tá difícil. Ai. Um beijo pra você, tá? Me presentei aqui com um comentário, por favor. Não é meu aniversário não, mas a gente finge que é. E se você quiser saber, meu aniversário é 2 de abril, tá? Guarda aí um dinheirinho pra me presentear. Mas não precisa me presentear meu 2 de abril não, que a gente já viu que eu ignoro. Tá? Pode ser outro dia. Obrigado. Tchau. Tchau. Tá rindo da minha cara, né? Tá rindo de mim.